Tamanduá bandeira. A espécie é encontrada em campos limpos, cerrados e florestas. Apesar de ser mais comum em áreas de cerrado, usa ambientes de floresta para repouso e abrigo durante as horas mais quentes do dia e utiliza os campos limpos para se alimentar quando as temperaturas estão mais amenas.